É um violé, né? Daqui eu acho que pega Aqui já pega Alguém pega, puxa o cara pra lá Aí, sai, pega lá Não, puxa o cara pra lá Isso Passou pra cá, vem aqui que você pega fácil, ó Só não põe a mão dele, viu? Só não põe a mão dele, né? Só não põe a mão dele, né? Só vai se salva Ele só vai pra carinha, pra dar com vista Foi salva Olha, foi